Adotar o animalzinho, além de ajudar a reduzir o número de cães e gatos abandonados, os animais de rua já passaram por muito sofrimento e tudo o que precisam de um lar para serem felizes e transformar o ambiente das famílias. Em Pato Branco, neste sábado, teve uma feira de adoção de animais, organizada pela Secretaria do Meio Ambiente em parceria com ONGs. Foi rígido nos critérios para a adoção. Só pode adotar quem realmente tiver condições de manter esse animal e quem tem um pátio fechado para que ele não tenha acesso às ruas. Mas nós estamos muito contentes porque a população está se conscientizando devagar e nós temos certeza que a nossa população, a população de Pato Branco, com o tempo vai ver que a vida de um animal é muito importante e que nós, humanos, temos responsabilidade sobre eles. O evento não focou na quantidade de animais a serem adotados, mas sim na responsabilidade de quem leva para casa um novo companheiro. Ninguém é obrigado a adotar um animal, a ter um animal, mas quem adota é obrigado a cuidar. Agora virou lei, então foi criminalizado. Agora abandonar ou maltratar um animal é crime da cadeia, o flagrante da cadeia. E o município de Pato Branco tem atuado muito forte, depois a nossa secretária vai discorrer um pouco sobre isso. Então a pessoa tem que ter responsabilidade. Animal não é brinquedo, a gente não dá um animal para uma criança, a gente adota um animal para a família e a criança pode conviver com ele. Um dos protocolos de adoção é entrevistas com os interessados. A pessoa que quer adotar passa por duas entrevistas antes de fazer o termo. Nós sempre falamos os prós, os contra, sempre conversamos com as crianças, falamos que um animal sempre tem que limpar, tem que lavar, tem que dar comida, tem que vacinar. Isso tem um custo também, os pais têm que saber disso. Já teve até algumas pessoas que nós não pudemos doar hoje por conta de terem lotes abertos. Então as pessoas estão entendendo. Eu acredito que o progresso é isso, a gente entender que nós somos responsáveis pelo planeta e fazer cada vez melhor. Denúncias acerca de maus tratos a animais em Pato Branco são frequentes. Infelizmente nós temos um grande quantitativo de denúncias de maus tratos aqui na cidade. São inúmeros os casos de alimentação não sendo fornecida, animais extremamente magros, doentes, que são mal cuidados pelas famílias, por alguns, claro, mas isso está sendo agido com o maior rigor. Médico veterinário faz a visita a partir da denúncia, constatado maus tratos, é acionada a polícia que faz os devidos encaminhamentos. Como a Ana Paula muito bem ressaltou, maus tratos é crime e sim da cadeia. As feiras de adoção são bem-vindas, sendo uma boa ferramenta de redução no número de animais abandonados ou em situação de maus tratos. Nós estamos realmente com bastante rigor com relação à adoção, tanto que no decorrer da semana todas as famílias que adotaram animais serão visitadas para a gente verificar se realmente estão sendo cuidados de maneira adequada. Então é um compromisso. Criar um animal demanda uma responsabilidade muito grande da família adotante, por isso a gente realmente cobra. Não basta apenas levar para casa, precisa levar e cuidar muito bem desse animal, que também é um ser vivo e demanda de cuidado. Então precisamos conviver em harmonia, respeitando que eles também têm as suas obrigações. É necessário esse cuidado, né? Alimentação, vacinação. Então precisa cuidar muito bem desses pequenos aí. A próxima feira já começa a ser organizada. É necessário que se faça agora, como a pandemia tem amenizado muito, graças a Deus. Nós já pensamos na próxima feira com certeza absoluta.